Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Eita, velho! Pausa itático, velho! Opa! Vé, ontem quem estava aí na madrugada, eu falei, não falei? Michel, segundo meu know-how, algumas coisas me deixam perplexos, velho. E uma das coisas que me deixavam perplexos ontem na madrugada era como e por quais motivos... Essa rapaziada estava jogando, tá ligado, Pocão? E Twitter biguzera! Cansado, feliz e decepcionado. Realmente não esperava que a Imperial fizesse o que eles fizeram ontem com a gente. Desde o início do campo, nós e a MIBR e eles tentamos nos ajudar ao máximo. E depois da eliminação deles pra gente na EWC, eles ameaçaram a gente de dar WO na Get Hill, se o jogo contra a MIBR fosse pro terceiro mapa. E depois que o Camp falou que a gente poderia jogar no outro dia SMD3, porque todos sabiam que estaríamos esgotados, eles não concordaram. E fizeram a gente jogar uma MD3 e terminou às quatro e pouco da manhã. Não rolou fair play. E boa vontade deles. E já aviso aqui, na próxima, que vocês precisarem, não contem com a gente. Porque o que vocês fizeram foi feio demais pro cenário. Fazer a gente jogar um jogo esgotado até tarde, como foi depois de todo esforço, que os três times estão fazendo, foi muito egoísmo. Não tenho nada contra ninguém lá. Inclusive, eu e o Felipe tenho certeza que ele não estava ciente do ocorrido. Só não contem com nenhuma ajuda a mais do nosso sentido de boa vontade, porque não vai ter. 11 ou J9 MBR, Heavy God, Nexus, levaram ali o Exit. Caraca, forte, né? E ainda nem foi uma declaração feita ontem, né? No calor do momento. Foi uma declaração feita hoje, né? É aquele momento, né? De que a velha frase de que toda a história tem dois lados, né? Esperar agora o pronunciamento de alguém da Imperial, né? Que também, eu achei que também a Imperial jogou vários jogos. Provavelmente a questão da Imperial é o horário do gol, teoricamente. O alojístico, calar, é que foi. Mas será que não dava pra mudar esse voo? E aí também, com certeza, vamos ver essas próximas explicações aí. Pior que eu achei que esse jogo tinha sido cansativo pros dois, né? Hoje eu tava falando aqui, pô, é muito feio, né? Uma final winner, foi 2x1 ainda o jogo, né? Foi 2x1, foi um bom jogo, velho. Foi um jogo bom, velho. Mas é duro, eu falei, é feio, né? Eu falei, pô, é muito chato a gente ter um jogo tão bonito com os dois times cansados. Mas realmente parece que existia a opção de não ter sido ontem, né? Então. Mano, ó. A única coisa, até rapidamente, né? Que o jogo tá pegado e tal. Velho, no Major, velho. Eu lembro de ter comentado o negócio do Biguzera, que ele já tinha aceitado jogar com os caras pressionando. Mano, o jogo duas, uma da manhã, o jogo sem condições nenhuma, velho. A única coisa que eu já falei pra quem quiser ouvir de jogador, eu tenho pouquíssimos arrependimentos na minha carreira de CS e todos eles envolvem eu ter aceitado jogar partidas nas quais eu não deveria ter aceitado, velho. É a única coisa que eu me arrependo forte até hoje e os caras continuam jogando pra depois falar que não deveria ter jogado, tá ligado, velho? Eu falei isso no Major sobre o Biguzera, naquele jogo que a PEN jogou no Major, velho. E os caras aceitam. Quem, em sã consciência, se eles falam, rapaziada, então dá o W em nós e nós tá indo pro hotel. Quem ia acordar hoje e falar assim, pô, mano, que vacilo, hein, velho? Olha só, a PEN foi pro hotel e não quis jogar uma da manhã. Quem, velho? True, Gal, você tá true, velho. Depois que você jogou, não adianta, velho. Não adianta reclamar. Então, eu acho que essa é a parte, né, do comentário. E tem o lado dele de falar, mano, o problema agora é que quando vocês precisarem, não contem comigo. Ele não tá culpando a organização, nem ninguém. Ele só tá meio que chateado com a relação. Então, ele meio que jogou na relação. Então, velho, também tem uma lucidez de falar, velho, né? Tô falando que já foi respondido o Twitter. Lá, Gal, depois se você quiser trazer o Pampa. Que isso, é bacana? Nossa, velho, é grande o texto, hein? É, é a hora que tiver um tempo. No intervalo, você traz, velho. Muito texto, pouca vírgula, velho. Ó, do Vini lá, respondendo ao Bigu, né? Bigu entende sua frustração, ainda mais com a derrota da vaga aí da EWC acontecendo naquele momento. Não foi nada pensado na maldade. A gente foi obrigado a esperar vocês jogarem desde a primeira derrota, mais ou menos às 18h30. Com pronunciamento do campeonato, que todos os jogos seriam jogados no mesmo dia. Caso a gente perdesse pelo schedule atual da noite, seríamos obrigado a ficar basicamente virados para jogar a Lauerbrecht. Estava marcada às 7h30 da manhã, contando que nosso jogo acabou às 4h40 ontem. Quando era mais ou menos 1h da manhã, querem nos informar que remarcaram o jogo para o dia seguinte, às 9h, e que precisaríamos estar lá umas 7h. Se essa informação existisse logo após a primeira derrota, com certeza teremos um mundo onde a gente poderia ter voltado para o hotel, estar descansado e fazer o máximo para resolver qual seria o horário da nossa partida no dia seguinte. De tal forma que vocês poderiam também descansar e jogarmos na parte da manhã, junto com a outra Lauer online. Ou coisa do tipo. Calma, vamos dividir em dois atos, porque aqui estamos indo bem. Bates 2, Heavy God, bomba plantada. Hum, saiu. Heavy God. Boa, deixa eu junto. Que beleza. Linda, linda. Vamos lá, galera. 8x5. O campeonato inteiro está uma bagunça. O mesmo, e mesmo, nossa Pro League sem terça-feira, a SL tinha proibido a gente não chegar no domingo. O voo comprado por eles, podendo ter punição no campeonato. Honestamente, não faço ideia como os bastidores estão bagunçando no momento. Nem sei, hoje, o que é imperial ou o campeonato vão fazer para que a gente consiga jogar essa final. Porque ontem a conversa era a chance de WO pelos horários das duas MD3, pois estávamos priorizando, obviamente, a SL. WO não está confirmado. Aguardando os campeonatos se resolverem. Enfim, peço desculpa pela situação que se criou. Infelizmente, esse tipo de situação sempre prejudica algum lado. Espero que entendam. Depois dessa farofada toda acabar. Free! Free, velho! Free todo mundo, velho! Free todo mundo, velho! Mano, free todo mundo, velho! Legal essa comunicação por Twitter, né? Porque eles não estão lá no mesmo hotel. Mas é legal, porque aí também, Nimié, deve para todo mundo, né? Deve para todo mundo, são cartas abertas, deixa o povo informado, tá ligado? Mantendo a ordem, a educação, o respeito. Não tem nada de baixo calão, né? 4x2, round forçado do time da OJ. E vai dar nóis, velho. Aqui o Mibé vai dar nóis. Olha aí, 9x5. Beleza, velho. 9x5. Mais uma vez, rapaziada. Vou falar algumas coisas. Nosso know-how, que talvez não custe milhões. A gente sempre passa, ele tenta passar, pelo menos, de graça. Nós sempre vamos continuar tendo problemas em campeonatos que deixam para os times e jogadores decidirem o que eles têm que decidir, tá ligado? A partir do momento que você vira num jogo e fala, e aí, meu goleiro, você acha que eu tenho que chamar o VAR ou não? Foi gol mesmo, né? A partir do momento que você deixa, né? Meu zagueirão, sua entrada foi para cartão ou não? Foi legítima? É tudo muito complicado, velho, né? Quem tem que decidir tudo isso, velho, é sempre os organizadores do evento, velho. Ah, vai jogar a tal hora. Pô, vai jogar a tal hora se o outro time deixar. Pô, irmão, você tá terceirizando uma responsabilidade que é tua. Você que tem que decidir qual é a hora que vai jogar, se vai da WO, se não vai, se libera, se não libera. E por aí vai, velho. Isso daí acaba sendo sempre a parada mais fácil para o cara fazer, normalmente, a organização, principalmente a organização badaras. Porque você vê, numa discussão dessa, sobra pouca para a organização. Parece que a culpa é da Imperial. Parece que a culpa é de quem? Tem culpa eu aí, Apocão? Não, não. A culpa é de quem? Tá ligado? Parece que a culpa nem é da Get Heal, tá ligado? Tem culpa a quem, Liminha? Tem culpa a tu, Liminha? Se o Bigu chegar e falar com o Vini, eles vão perceber que a culpa é da organização, não é de ninguém. É? Tem que querer passar pano para ninguém. Nem sei o que tá acontecendo. Tem culpa ao chat, Liminha? Não, pô. A culpa é de quem fez esse calendário, esse cronograma badara. Nossa, a Heavy God ainda achou duas kills. Chegou o navio, Liminha. Chegou o navio. Quem vai embarcar aí, ó? Chegou o cruzeiro do Ney, velho.